É tempo de voltar a buscar a presença de Deus De vivermos uma vida de intimidade com Ele O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje Volta, filho, volta, filha Deus te chama, Ele te espera, Ele quer agir de novo na sua vida É tempo de avivamento, é tempo de restituição É tempo do cumprimento das promessas É tempo de Deus de novo na sua vida É Deus de novo, é Deus de novo Repetindo a cena que fez com José Quando o mundo pensa que você caiu Que os sonhos morreram, que lhe destruiu O Deus de Israel, Ele lhe põe em pé É Deus de novo, é Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cativeiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em todo tudo que era seu Não adianta apostar contra você Aleluia! Já foi determinado, você irá vencer Em suas veias corre o sangue do leão O braço do Senhor é a sua proteção Não há poder, irmão, capaz de lhe deter Escuta! O mesmo da forralha é o que vai para o Senhor Despedaçando todo o arco e lança do inimigo A parte que Ele cabe é somente adorar E ter que as promessas Ele cumprirá É Deus na sua vida e quem impedirá É Deus, é Deus, é Deus de novo É Deus de novo Repetindo a cena que fez com José Quando o mundo pensa que você caiu Que os sonhos morreram, que lhe destruiu O Deus de Israel, Ele põe em pé É Deus de novo, é Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cativeiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em todo tudo que era seu Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui Provando a capa da gaçada O mesmo da forralha Ele está passeando contigo E vai despedaçando todo o arco e lança do inimigo A parte que Ele cabe é somente adorar E ter que as promessas Ele cumprirá É Deus na sua vida e quem impedirá É Deus de novo, é Deus de novo Quando o mundo pensa que você caiu Que os sonhos morreram, que lhe destruiu O Deus de Israel, Ele põe em pé É Deus de novo, é Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cativeiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em todo o mundo que era seu É Deus de novo, é Deus de novo É Deus de novo em seu projeto É Deus de novo em seu ministério Eu vejo Deus de novo em seu casamento É Deus agindo aqui no templo É Deus de novo lhe curando agora É Deus de novo derramando glória Eu vejo Deus de novo abriu as portas É Deus de novo lhe dando vitória É Deus de novo em seu projeto É Deus de novo em seu ministério Eu vejo Deus de novo em seu casamento É Deus agindo aqui no templo É Deus de novo lhe curando É Deus de novo lhe dando vitória Eu vejo Deus de novo abriu as portas É Deus de novo lhe dando vitória É Deus de novo, é Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cativeiro pra lhe dar glória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em todo o mundo que era seu É Deus de novo! Glória! Glória a Jesus! 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 Obrigado.